Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Em julho de 1969, uma jornada de três astronautas mudou a história da humanidade. Há 50 anos, o homem chegava pela primeira vez à Lua. Em março de 2006, um brasileiro mudou a história do Brasil ao ser o primeiro cidadão do país a embarcar em uma missão espacial. Durante dez dias na missão Centenário, projeto criado entre o Brasil e a Rússia, o engenheiro Marcos Pontes realizou diversos experimentos em ambientes de microgravidade. O conhecimento adquirido no espaço hoje é aplicado no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Comigo aqui no estúdio, o Tenente-Coronel da Reserva, primeiro astronauta brasileiro, Ministro Marcos Pontes. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho a respeito dessa data tão significativa. Uma data importante para a humanidade e o senhor também participou de um momento importante ali em 2006 para a história do Brasil. Primeiro sul-americano, primeiro brasileiro, primeiro lusófono a participar dessa missão no espaço. É um momento muito especial na minha vida, eu acredito na vida dos brasileiros também. Eu lembro um momento ali durante a decolagem que o comandante Pávio Vinagrado falou, faz um sinal para o seu país, eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, que eu tinha uma bandeira do Brasil nos braços. A única coisa que eu lembrei no momento foi, a bandeira do Brasil significa, representa todos nós. Então, vou apontar para a bandeira e pensar assim, estamos todos indo juntos para cima. É até interessante que a hora que eu fui apontar, um dedo só não dá noção de juntos, foi por isso que eu apontei com dois dedos, nem se alguém notou. Mas aquilo ali acho que representa exatamente esse pensamento, sabe? É uma coisa que nós realizamos, mas é para o país. Ali eu representava o Brasil inteirinho. E, desde o começo do ano, o senhor à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O que é mais desafiador, ir para o espaço ou comandar a pasta? Olha, tem momentos, realmente, no espaço você coloca a sua vida, literalmente, à disposição do país. E aqui também, de uma certa forma, não que você arrisque a sua vida, como é a questão do espaço, mas aqui você coloca toda a sua dedicação, todo o seu tempo, toda a sua determinação em fazer o bem para o país. Então, eu acho que esse é o pensamento geral entre todos os ministros convidados pelo presidente Jair Bolsonaro, de se dedicar, realmente, ao país durante esse nosso período, essa missão dada pelo presidente. E o senhor, uma parte da agenda do senhor, à frente do Ministério, é dedicada a esses compromissos internacionais. Em janeiro, o senhor esteve em Israel, foi a primeira viagem que o senhor fez e lá foi assinado o Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia. O senhor viu muita coisa lá e aqui no Brasil também algumas coisas estão sendo desenvolvidas nessa área de dessalinização da água. Em Campina Grande, na Paraíba, já foi implantado um centro que existia, mas foi adaptado para essa questão, não é isso? É, desde a campanha, nós temos falado bastante a respeito da situação das pessoas que vivem no semiárido, são 28 milhões de pessoas, em dificuldades, muitas vezes, com essa questão da água. Da disponibilidade. Da disponibilidade, como que você consegue produzir água para beber, água para agricultura, reuso de água e tudo mais. Então, essa era uma discussão constante que a gente tinha e o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, você pode pensar mais ou menos como uma ferramenta, uma assistência técnica para todos os outros ministérios e, lógico, que a segurança hídrica, ela está dentro das atribuições do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações tem a responsabilidade de oferecer a melhor tecnologia. Instrumentalizar. Exato. E aí, dentro desse contexto, um dos países que tem uma tecnologia extremamente avançada em termos de água, e por razões óbvias, é Israel. A Espanha também tem, mas Israel. A Alemanha, Japão? Não, mas a Espanha, Israel, que são os países... Porque tem áreas secas. É, a situação é muito complexa para eles. E o presidente Bolsonaro já havia estado em Israel e observou essa tecnologia, até ele costumava falar bastante, veja o que Israel não tem e veja o que eles são, veja o que nós temos e o que nós não somos. Então, eu conheço bem o interior do Nordeste ali, principalmente o Rio Grande do Norte, o interior do Rio Grande do Norte, e você vê as condições que as pessoas vivem. Aquilo sempre me tocou bastante e continua tocando. Então, vamos achar uma maneira de ajudar essas pessoas. Eu lembro que quando a gente começou a falar de salinização, o pessoal falou, bom, mas já existem esses programas no Brasil, existe o Água Doce, etc. Foi feita uma pesquisa, o Ministério de Desenvolvimento Regional viu como o estado que estava esse programa, a quantidade de pessoas atingidas, cerca de 200 mil pessoas, muito pouco ainda, considerar um universo de 28 mil milhões de pessoas. Então, fomos lá em Israel, foi muito bom porque havia esse acordo já estagnado durante décadas, esse acordo entre os dois países, então finalmente nós assinamos o acordo, o presidente assinou, então eu fui basicamente abrir caminho, tanto para conhecer as tecnologias, quanto para estabelecer essas cooperações em diversas áreas, na área de inovações, desenvolvimento de tecnologia, troca de pesquisadores, alunos, etc. E observei que a tecnologia realmente é muito avançada com o que eles tratam ali, eles salinizam, a maior parte da água que eles utilizam, salinizam do mar e salinizam de água de poço, o que exige muito menos energia para isso. E essas tecnologias podem ser aplicadas no Brasil, nós trouxemos principalmente o conhecimento dessa tecnologia, o conhecimento da gestão da água, que é uma parte extremamente importante, nós temos o Instituto Nacional do Semiárido em Campina Grande, que já tem trabalhado com isso, que também soma-se ao conhecimento deles. E observamos o seguinte, aqui no Brasil nós temos tecnologias sendo desenvolvidas para isso, mas a gente precisa de um passo extra para transformar essas nossas ideias ou protótipos em produtos comerciais. Então, por isso que em Campina Grande, onde nós temos já o Instituto Nacional do Semiárido, e temos a Universidade Federal de Campina Grande, nós tínhamos lá um laboratório de dessalinização, o Lab10. Junto com ele, nós criamos, então, um centro de testes de equipamentos de dessalinização, nacionais, internacionais, máquinas já comerciais. Nós temos uma fila grande já, está sendo utilizada e com bastante intensidade, nós temos 14 empresas na espera a realizar esses testes, já fizemos testes de várias delas. A ideia é produzir um certificado da eficiência dessas máquinas, tanto em termos de fluxo de água, quanto a qualidade da água, consumo de energia, uma série de dados em relação àquele equipamento e onde ele é melhor aplicável. Esses dados todos são levados ao Ministério de Desenvolvimento Regional, que escolhe, então, os equipamentos a serem instalados. Na sequência, nesse semestre agora, nós vamos instalar ali o Centro de Tecnologia de Águas, que qual que é a ideia? É um centro para desenvolvimento de produtos comerciais e startups do setor, tanto para desenvolvimento de máquinas de dessalinização de vários tipos de tecnologia, osmose reversa, como é utilizado em Israel e outros tipos, máquinas para reuso de água, saneamento, distribuição de água, irrigação, tudo a ver com água, então vai ser desenvolvido ali. Esse centro, ele é um modelo que vai ser utilizado em outras áreas também, ali você tem uma incubadora, você tem escritório de gerenciamento de projetos, escritório de gestão, escritório de fundos, escritório de certificação, patentes, tudo que a empresa precisa, startup, para ter sucesso no seu negócio. Ali é para realmente gerar recursos, dinheiros, movimentar, vamos dizer assim, a economia local e criar empregos e etc. Então é o primeiro desses centros. Depois vem o centro de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, equipamentos para pessoas com deficiência, depois vem o centro de energias renováveis e assim por diante. Então é uma grande movimentação que o Ministério faz agora para transformar. O Brasil, ele para muito no nível de protótipo, ali quando faz a pós-graduação, mestrado, doutorado, ficam aqueles protótipos, ideias excelentes, mas que nunca chegam ao mercado. Agora eles vão chegar. De Israel para os Estados Unidos, em março, o acordo de salvaguardas tecnológicas para o uso comercial da base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão. Um acordo que estava sendo tentado já há mais de 20 anos. E nesse aspecto nós temos uma pergunta do Anderson Bento, ele é publicitário de São Paulo. Vamos ver a pergunta que ele traz para a gente. Como funcionaria o acordo com os Estados Unidos do uso da base de Alcântara? Excelente. Ótima pergunta. Isso gera muita dúvida, principalmente quando o pessoal fala de Estados Unidos, não sei por que tem uma certa restrição. Eu trabalhei 23 anos com os Estados Unidos e não existe nada disso. Os Estados Unidos, eles têm uma tecnologia muito avançada, tanto em satélites quanto em foguetes. com isso, o que acontece? Eles têm 80% dos foguetes e satélites construídos no mundo todo usam algum tipo de tecnologia de empresa americana. Esse acordo é um acordo muito simples, é um acordo já feito com os Estados Unidos, com a Ucrânia, com a Rússia, com a China, com vários outros países, com a Índia. E agora estão fazendo com o Brasil. É basicamente um voto de confiança dos Estados Unidos no Brasil. E diz o seguinte, os Estados Unidos permitem que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer nacionalidades que contenham qualquer componente americano, desde que o Brasil faça o óbvio que é proteger essa tecnologia americana para não ser roubada, não ser copiada e assim por diante. É só isso o acordo. Então, é um acordo muito simples, é um acordo técnico, que está nesse momento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados para a votação. Eu já fui ao Senado, expliquei sobre o acordo. Fui à Câmara, expliquei sobre o acordo. Tenho conversado com parlamentares para explicar sobre isso. Fui à Alcântara, conversei. Foi a primeira vez que o ministro foi conversar com as comunidades quilombolas. Eu fui lá conversar com eles, explicar, porque havia todo um medo com relação à utilização da base. As coisas mesmo, se os Estados Unidos vai vir aqui usar a base? Não, não é nada. Nós vamos usar a base o tempo todo. E havia um medo de expansão de área. Não, nós não precisamos expandir a área. Nós podemos começar com a área que nós temos, desenvolver o negócio, é um centro comercial e os recursos ali que vão entrar através dessa utilização comercial de lançamentos, nós vamos utilizar para a melhoria do programa espacial brasileiro, principalmente no desenvolvimento de satélites nacionais, de uso nacional, mas também para o desenvolvimento da região. Veja bem, que é um investimento comercial, então ele tem que ter, aquela região tem que ser adequada para os clientes que vão chegar. E é um mercado que movimenta bilhões de dólares a cada ano. É um mercado gigantesco e isso tende a aumentar. E uma coisa interessante é que o centro, na dimensão que ele tem, nós temos capacidade de colocar até seis plataformas de lançamento de foguetes de médio porte. E como é que funciona isso? Vamos supor que eu faça um contrato com uma empresa japonesa que tenha algum tipo de lançador. Eu espero que um futuro próximo o Brasil tenha o lançador próprio. mas no momento nós fazemos um contrato com uma empresa japonesa que tenha um lançador. Eles vêm, eles constroem a plataforma de lançamento deles, integra no centro com toda a parte de comando, telemetria, tracking ali do centro. Vamos supor que essa empresa cobre 70 milhões para fazer um lançamento. E o centro, nós cobramos, vamos supor, estou chutando os números aqui, isso tem que ser estudado, colocado no lápis, vamos supor 150 milhões. Tudo em dólar? Tudo em dólar. E isso para lançar, imagina, um satélite português, certo? Vem o satélite português, vem o foguete japonês, está ali para lançamento. Esse satélite português é montado, como é de praxe, logicamente, para proteção da tecnologia, em uma área restrita, uma sala restrita, onde tem acesso técnicos de Portugal, técnicos, se tiver algum produto americano, técnicos americanos, técnicos brasileiros, para observar e executar essa montagem dos satélites, os testes dos satélites. O satélite é integrado no foguete, o foguete é lançado e nós recebemos esse recurso, pagamos o lançador japonês, os 70 milhões deles, e o restante serve, então, para melhoria local e para o programa espacial brasileiro. Essa é a ideia do uso comercial e a ideia da área restrita. As dúvidas que o pessoal tem com relação à área restrita, isso é muito normal em qualquer lugar, é para proteção da tecnologia. Então, nós do Brasil, que operamos a base toda, temos o controle completo a cada minuto da operação, mas nós que aprovamos quais as pessoas que podem entrar na área restrita. Lógico que bombeiros, policiais, etc., pessoal de serviço, tem acesso por razões óbvias, mas o pessoal técnico nós aprovamos tudo isso. Então, um acordo muito bom, importante para o Brasil, porque tem 80% do mercado, e depois nós vamos fazer acordos semelhantes com outros países que cobrem esse restante de 20% do mercado, para que nós possamos ter o mercado inteiro à disposição. É importante notar que esses foguetes de médio porte, que levam satélites menores, são o futuro, porque satélites grandes com foguetes gigantescos, o que como acontece no passado e até há pouco tempo, eles tendem a diminuir. Então, você imagina um satélite de 5 toneladas, que tem um custo gigantesco, precisa de um foguete monstruoso para lançar o satélite, e toda a confiabilidade do satélite tem que estar incluída dentro daquele satélite de imunidade. pode ser substituído por uma constelação de satélites menores, então são muito mais lançamentos, que são lançamentos mais baratos, com foguetes menores e de bases justamente como a de Alcântara. Então, a gente já está colocando a base aproada para o futuro da tecnologia. Conversa boa, voltamos daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ministro, e no mês passado, em junho, uma viagem para vários países europeus do Oriente Médio. Conta um pouquinho para a gente o que o Brasil trouxe dessa viagem. Olha, muita coisa interessante, um aspecto importante a levar em conta, assim como em Israel eu fui primeiro, depois o presidente foi em março e eu voltei com ele para a assinatura, nós praticamente abrimos caminho através da Ciência e Tecnologia para acordos de cooperação com diversos países. Isso é importante porque a Ciência e Tecnologia é uma pauta muito boa e ela une os povos de uma maneira muito eficiente. Nós passamos inicialmente em Paris, nós assinamos um acordo através da Agência Espacial Brasileira, com outras agências espaciais com relação ao clima, a observação de clima. Também assinamos um acordo, preparamos uma cooperação em termos de troca de experiências, vamos dizer assim, em Ciência e Tecnologia. O que eu quero dizer com isso são trocas de alunos, pesquisadores e etc. Depois, nós fomos também na OCDE, então eu tive chance de conversar com o secretário-geral e também já preparar um pouco o caminho no setor de Ciência e Tecnologia. Para essa adesão do Brasil. Para essa adesão do Brasil. A gente vê que o Brasil está bem adiantado em todos os passos. Eu diria que é o país que está mais adiantado em todos os passos para essa adesão. Então, foi muito boa a conversa com o secretário-geral, com o diretor-geral. Conversamos na Unesco também com os mesmos pontos. Eu também tive uma conversa muito interessante em Viena com a UNUSA. A UNUSA é uma parte da ONU ligada às atividades espaciais. Então, nós falamos a respeito de participação do Brasil no SPIDER, que é um programa que eles têm. Inclusive, o nosso CEMADEM pode ter uma participação muito boa. O CEMADEM é um centro de monitoramento e alerta de desastres naturais, que ele está no Ministério. Ainda, nessa questão de espaço, uma coisa interessante, o pessoal fala sempre do desmatamento no Brasil. Então, eu propus ali um desafio mundial para que eles nos ofereçam as imagens, todas as imagens de satélites com radar de abertura sintética, que a gente possa usar de graça aqui no Brasil, no INPE, para poder ajudar a montar o sistema. O INPE já tem um sistema muito bom e isso soma-se a esse sistema. Nós também tivemos uma conversa muito boa na UNIDO, a ONU para Desenvolvimento Industrial, da qual eu sou embaixador da Boa Vontade, já há bastante tempo. Então, a gente fez uma renovação disso. É muito interessante também no termos de desenvolvimento industrial, como que o Brasil se coloque, como melhorar as condições do Brasil para a atração de negócios internacionais. Depois, ali também, na Áustria, eu tive a oportunidade de conhecer o maior centro de startups, desenvolvimento de acelerador de startups da Europa, chama We Accelerate. E achei muito interessante as ideias que eles têm e muitas delas nós estamos já utilizando aqui no nosso Plano Estratégico Nacional de Inovação, que está sendo feito nesse momento no Ministério. Depois, no Oriente Médio, novamente abrindo o caminho ali para o presidente, que deve ir em outubro, novembro, para aquela região, eu visitei os Emirados Árabes e o Catar. E aí nós tivemos uma abertura completa, foi uma coisa muito interessante também, porque nos Emirados Árabes eles têm um Ministério de Inteligência Artificial. E isso é uma das prioridades que eu coloquei no Brasil, o desenvolvimento de inteligência artificial e segurança cibernética. Tanto que nós estamos com o Laboratório Nacional de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética sendo desenvolvido, será em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, ali, muitas ideias e também as possibilidades de cooperação com esses países. Então, nós temos vários acordos costurados também na parte de espaço com os Emirados Árabes. Infelizmente, eles acabaram de perder um satélite num lançamento com um lançador Vega ali em Curru. Mas eles estão bem adiantados nisso e nós temos essa parceria agora com os satélites. E o Catar, da mesma forma, o Catar tem a Fundação Catar, que é maravilhoso em termos de desenvolvimento. E nós também ajustamos alguns tipos de cooperação, de ciência, de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. E nessa relação com esses países, nessa interlocução, como que o Brasil se coloca no investimento em ciência e tecnologia? É, nesse caso, por exemplo, eles têm muitos recursos e nós temos muitos projetos aqui interessantes em que eles podem participar. Para a gente é muito interessante no sentido de investimento. Todo mundo sabe as dificuldades que nós temos em termos de orçamento. Fomentar esses investimentos em ciência privada, de outros países. Exatamente. Então, essa troca de experiências, empresas que podem participar junto conosco, nesses centros de tecnologia aplicada, inclusive, para fomentar empresas menores ou para participarem no desenvolvimento de produtos, para a gente é muito importante. E para eles também. Aliás, o Catar é um país que eles querem essa projeção internacional. Eles têm toda a preparação ali para a Copa do Mundo. Então, eles estão na busca dessa projeção e existem muitas possibilidades. Eles abriram completamente as portas para cooperações da maneira como nós quisermos participar. Um detalhe que eu não falei foi Genebra, que nós tínhamos já um acordo ali patinando desde 2013 com a participação como membro associado no CERN. E agora nós tomamos realmente providências para verificar esse acordo, verificar a viabilidade e tomar uma decisão de vez. E a decisão, até o momento, é que o Brasil vai participar como membro associado. O que vai nos trazer bastante vantagem para os nossos pesquisadores e para o desenvolvimento de empresas e produtos em parceria com o Sirius, que também faz parte de um dos projetos principais do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trazendo agora a nossa conversa aqui para o Brasil, a gente vai trazer uma pergunta do professor Vladimir Sterne, lá de São Paulo também. Ele vai falar um pouquinho dessa questão de aliar a tecnologia à educação no Brasil. Vamos acompanhar. Quais são os projetos da tecnologia aliados à educação para melhorar o nosso Brasil? Muito bom. O pessoal que me conhece fala que eu falo bastante de educação porque realmente eu acredito. A educação mudou a minha vida. Se você for ver, lá de trás, meu pai era faxineiro. Eu só cheguei a ter sucesso na minha carreira profissional graças à educação. Então, eu dou um valor muito, mas muito grande à educação, educação básica, educação profissional, a continuidade da educação, aprendizagem constante. E não dá para se fazer ciência e tecnologia sem educação. Educação está na base, aliás, na base de tudo, mas principalmente com ciência e tecnologia. Então, nós temos um programa, desde o ano passado eu tenho falado disso, da necessidade de motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, para ajudar na preparação, na formação de professores de ciência para o ensino fundamental. Então, esse ano nós criamos o Ciência na Escola. O Ciência na Escola é um programa feito em parceria com o Ministério da Educação, que é, vamos dizer assim, liderado, capitaneado ali pela nossa Secretaria de Pesquisa e Formação de Ações Estratégicas, pelo secretário Marcelo Morales. Então, ele que é, vamos dizer assim, o líder desse projeto. E a ideia é que nós possamos levar pesquisadores para dentro das escolas, escolas e alunos para dentro das universidades, com equipamento das universidades, motivar os jovens através de Olimpíadas, através de várias ações, em que eles possam perceber o quanto é legal participar com tecnologia, aprendizagem por projetos e tudo mais, robótica, foguetes, radiomador, e também a formação de professores de ciência. É uma preocupação muito grande que nós tenhamos bons professores de ciências, trazendo de uma forma agradável, de uma forma eficiente, o conhecimento de ciência e o gosto pela ciência para os alunos, desde a mais tenra idade, vamos chamar assim, desde o ensino fundamental indo para o ensino médio. Esse é um primeiro passo. Para o ano que vem, o nosso trabalho vai ser focado nos cursos profissionalizantes. Eu, quando terminei o ensino médio, eu tinha três cursos profissionalizantes. Eu falava, pô, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que me virar. Fazia aqueles cursos, me dava... Era uma família daquele conhecimento. Exato, e ter um emprego. Uma vaga no mercado de trabalho. Então, mesmo que eu conseguisse entrar em uma universidade pública, eu tinha que me virar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que achar a maneira de me manter, pagar livro, etc. Então, ter esses cursos, para mim, era uma segurança. E lembrar que eu morava, vamos dizer assim, numa área, não era a área boa de Bauru, vamos chamar, hoje em dia está bem lá, mas eu morava em uma região bem pobre da cidade. Meu pai, como eu falei, era faxineiro, etc. Eu era ajudante em serviços gerais. Então, para mim, aquilo era a solução. Da mesma forma que é para muitos alunos. Então, lembrar que eu sou embaixador da World Skills International, que trabalha com o ensino profissionalizante. E nós vemos isso nos países que têm a melhor tecnologia, como a Alemanha, Suíça, por exemplo, eles dão um valor muito grande para o ensino profissional. Agora, falando dessa questão dos alunos, né? Em maio, atingimos mais de um milhão de alunos conectados em banda larga no país. Ah, sim. E agora, para agosto, temos uma outra meta em relação às escolas rurais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. É, esse é um programa, né? A gente chama de Brasil Conectado, internamente, ali no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem uma interface com o Ministério da Educação também. Tem. E nós vamos ter essa interface com outros ministérios. Isso já está sendo feito. Lembra o seguinte, o Brasil tem um satélite geoestacionário de defesa e comunicações que está no espaço, já foi lançado há mais de dois anos. Acontece que ele tem duas bandas, a banda X sendo utilizada já pela parte militar, desde o início, e a banda KA estava lá, sem utilização, praticamente. Até dezembro, tinha seis pontos conectados só. Isso significa seis antenas recebendo. A gente podia ter, ou pode ter, 50 mil pontos conectados. Eu olhei aquilo e achei um absurdo. E eu vi que o que estava emperrando o uso desse satélite era alguns processos jurídicos legais aí no meio. Então, nós trabalhamos para desenrolar tudo isso, vamos chamar assim. Isso chegou até o nível do STF e no TCU. Então, foi tudo analisado, tudo resolvido. E a partir daí, então, de 1º de setembro, de 1º de setembro, desculpa, de 1º de janeiro, até hoje, nós instalamos mais de 7 mil pontos. Entre esses 7 mil pontos, tem mais de 6 mil escolas. Isso, porque com o satélite nós conseguimos atingir áreas quando nós não conseguimos chegar com fibra ótica. Então, escolas rurais, escolas em lugares isolados, comunidades, isso significa praticamente, atualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil crianças conectadas na internet através desse sistema. O nosso meta é passar de 2 milhões de crianças conectadas e isso com o Ministério da Educação. Nós já estamos em conversação para trabalhar também com o Ministério da Cidadania, mesma coisa para pontos colocados onde eles determinarem que nós coloquemos em áreas de risco social e assim por diante. também com o Ministério da Justiça, para delegacias, etc. Com o Ministério da Agricultura, para as fazendas e propriedades rurais grandes e pequenas e com o Ministério da Saúde, para postos de saúde em áreas remotas e assim por diante. Ou seja, é um satélite a serviço da qualidade de vida das pessoas e isso faz parte do nosso serviço lá com a parte de comunicações do Ministério. Ministro, muito boa a conversa, muito boa a conversa com o senhor aqui. Pena que está acabando o nosso tempo. Passa rápido, né? A gente precisa que o senhor volte aqui outras vezes para comentar os diferentes assuntos que fazem parte da pasta que o senhor está liderando. Olha, eu queria agradecer, agradecer pela oportunidade. Realmente é um ministério bem grande. Você vê, tem toda a parte de ciência, tecnologia, que é enorme, inovações, tem muitas coisas acontecendo. Inovações. Comunicações também é outra área. Nós estamos aí, nós acabamos de lançar o plano da internet das coisas. 5G está a caminho. Então, tem muita coisa muito boa para a população brasileira. De novo, esse compromisso do presidente Jair Bolsonaro de levar mais Brasil, menos Brasília. Então, a gente está cumprindo isso, levando a ciência e tecnologia nos mais distantes locais aqui do Brasil. E tornando cada vez mais popular essa questão que faz parte do dia a dia das pessoas. Exatamente. Tecnologia está no dia a dia em todas as áreas. E por isso que eu coloco, eu sempre chamo o ministério como uma ferramenta dos outros ministérios. E a gente está aqui para ajudar e para produzir um Brasil melhor. Muito obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil.